Pode ser que chegue um dia Depois que o tempo passar Você vai olhar pra trás De muita coisa vai lembrar Vai pegar fotografias Cartas que eu te escrevi E com os olhos cheios d'água Vai chorar então por mim Vai te dar uma saudade Do tempo que a gente viveu Vai ficar se perguntando Por que me deixou, por que me disse adeus Quando você estava indo embora Falei que ainda ia se arrepender E o desespero que sentia Todo amor que ia viver Você ainda ia viver Não se importou com o que eu falava Me desprezou com um olhar tão frio Mas chegou a sua hora E se hoje você chora por tudo Que fez comigo Agora quer voltar pra mim E reviver a nossa história Um grande amor quando se acaba Não tem mais jeito Já é passado agora Essa foi a nossa história 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 A gente pensa Mas tudo faz, o sofrimento se acaba Lembranças, memórias é o que estou Hoje você chora, não estando ao meu lado Desespero e a dor de um amor que acabou Essa foi a nossa história Que há muito tempo terminou Que há muito tempo terminou E o desespero e a dor de um amor que acabou E a vida que ia viver Não se importou com o que eu Me desprezou com o olhar Mas chegou a sua hora Se hoje você chora por tudo que fez com medo Agora quer voltar pra mim E reviver a nossa história Grande amor quando se acaba Não tem mais jeito Já é passado agora Essa foi a nossa história 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 Essa foi a nossa história